Uma escola municipal em Governador Valadares está ensinando para os alunos uma disciplina que no futuro pode fazer a diferença na vida de cada um deles. Como administrar as finanças? Educação financeira, tema aparentemente desconhecido por uma parcela da população brasileira. O que comprova essa afirmação são os dados da Serasa, evidenciando que mais de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes no país. Porém, na escola Elvésio Dai, em Governador Valadares, a história é outra. Os estudantes não ficam só nas matérias tradicionais, como português e matemática. Eles são incentivados, desde os primeiros anos de ensino, a criar uma cultura de gerir bem o dinheiro. O Vitor é aluno do terceiro ano e está matriculado no curso. O rapazinho já vê resultado na prática, ou melhor, no bolso. No futuro, se eu souber, eu vou conseguir fazer as coisas. E aí você vai conseguir comprar o que você quiser, né? Juntar dinheiro, comprar o que eu quero e ainda sobrar dinheiro para me juntar mais dinheiro para comprar mais coisas que eu quero. O curso de educação financeira é uma iniciativa que está dentro do programa Aprender Valor, idealizado pelo Banco Central do Brasil. Para a professora responsável por ministrar as aulas na escola municipal da cidade, a conscientização das crianças a respeito das finanças e o empoderamento na tomada de decisões financeiras refletem em um futuro mais próspero. Na primeira aula eu perguntei quem tinha cofre, né? A maioria não tinha. Ou quem tem mesada, a maioria, alguns não sabiam o que é uma mesada. Quem guarda dinheiro, aí uma taxa menor. Isso vai crescendo. E agora, quem está guardando dinheiro? Quem já tem o cofrinho? E eles estão pensando nisso. Como economizar, como conseguir ter um dinheirinho para alcançar um objetivo. E eu falo muito com eles de fazer um projeto. Gente, precisamos projetar. O que nós queremos? Nós estamos num momento que nós estamos falando de planos a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Estamos num projeto muito bacana que é o Barco dos Sonhos. E ali eles estão colocando quais são os sonhos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E essa ideia, isso eles conversando isso em casa, os pais falando a respeito, isso é uma mudança cultural. A escolha do nome de uma moeda própria, criada para ser utilizada aqui dentro da escola, está acontecendo hoje em uma aula do curso de educação financeira. Cada boa ação do aluno, como a leitura de um livro, bom comportamento ou cooperação com o colega, é revertida em um valor que pode ser gasto dentro de uma loja de variedades, que será montada pela instituição de ensino. É um projeto que está dentro do currículo da escola. Ele faz parte da grade curricular da escola, que é a educação financeira. E é uma realização porque você vai perceber, neste currículo, a educação financeira, do primeiro ao quinto ano, aqui na escola municipal Vestai. Então todos falam a mesma língua, todos estão falando em educação financeira, em guardar dinheiro, em economizar, em um consumo consciente. A educadora financeira Késia Prates é um exemplo de sucesso para os alunos na gestão do dinheiro que arrecada. Atualmente, ela dá dicas sobre o assunto na internet, mas se engana quem pensa que a profissional sempre foi bem sucedida e aprendeu por amor. Na realidade, foi a dor da dificuldade que a fez mudar de postura. Tudo começou em 2016, quando eu tive meu segundo filho, prematuro, por causa de uma pré-eclâmpsia. Eu vi, então, que eu precisava de mais tempo com os meus filhos e resolvi parar de trabalhar. Só que não tinha educação financeira, né, para entender que precisa de um processo antes, você tem uma reserva, e eu não tinha nada disso. Então, devido a essa falta de educação financeira, logo começaram os problemas, né, endividamento. E aí, então, comecei a querer entender sobre isso, aprender para aplicar na minha vida. Foi quando eu tive os primeiros contatos com a educação financeira. A Valadarense Késia é finalista de uma competição nacional de educação financeira realizada por uma grande empresa do ramo. Ela está entre as três melhores do país na categoria. Não poderia deixar de perguntar a ela algumas diquinhas básicas para quem quer administrar melhor o capital, não é mesmo? Então, a gente precisa, primeiro, buscar conhecimento, encarar de frente, envolver aqui o que eu tenho, o que eu devo hoje, qual o meu padrão de vida, quanto é que eu estou gastando dentro do mês, para a gente começar, então, a ajustar aquilo com aquilo que você tem. Porque o importante, na verdade, não é o quanto você ganha, e sim como você administra isso. Porque você hoje, se você tem um salário mínimo, vamos dar um exemplo assim, e você acha que você não precisa de educação financeira para organizar aquilo ali, gerir bem, se você ganhar muito, você também vai fazer pior ainda, vai administrar pior ainda. Então, é necessário você ter conhecimento disso, saber que isso é importante, e saber também que educação financeira tem a ver com comportamento. É possível aprender também com quem está no calor de receber o conhecimento. Débora é aluna do quarto ano, e vai dizer qual é o segredo que ela tem praticado para ter sempre um dinheirinho no caixa. Quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa, precisamos juntar para a gente conseguir. Eu aprendi a economizar e gastar no tempo certo.